Agora vamos escovar os dentes. Primeiro em cima, depois embaixo. Olha lá no espelho. Olha que linda! Era uma vez a chapeuzinho vermelho dos cabelos cacheados que nem o da Lorena. E o lobo bem malvado pegou a vovozinha e disfarçou. Foi pra debaixo do lençóis. Aí chegou a chapeuzinho vermelho. E esses ouvidos tão grandes. É pra te escutar melhor. E esse nariz tão grande. É pra te cheirar melhor. E essa boca, vovó PUC. É pra te comer melhor. De qualquer lugar brota uma história só sua. Histórias inventadas ou contos da nossa cultura e das nossas raízes estimulam a imaginação, a inteligência emocional e a capacidade de criar das nossas crianças. Brilha estrelinha, quero ver você brilhar. É pra te comer melhor. E assim, vamos lá. Vamos lá.